Bom gente, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Anitta é colocada na parede após torcer contra Manu, encara a real motivo e diz ser vítima de cancelamento. Paciência! Anitta desabafa após ser criticada por seu posicionamento sobre o Big Brother Brasil 20 e sua torcida para o Paredão. A cantora Anitta se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após declarar a guerra contra a cantora Manu, do Big Brother Brasil 20. Espectadora assiduada do reality show, Anitta está mesmo disposta a colocar fogo no parquinho. Ela prometeu para seus mais de 46 milhões de seguidores que fará um show ao vivo e cantará suas músicas antigas, caso Manu seja eliminada do Big Brother Brasil 20. Vale ressaltar que ela não citou diretamente o nome da rival, já que simplesmente mostrou sua torcida tanto para Mari quanto para Babu. Mas isso não passou despercebido e foi o suficiente para perceber que a promessa na verdade foi feita para que Manu deixasse o jogo. Não demorou muito e diversos internatos começaram a atacar Anitta, já que ela não faz nenhuma live para arrecadar doações contra a pandemia do coronavírus. Assim como outros artistas fizeram. A cantora inclusive disse que não faria tal evento para não comprometer a sua saúde ou a saúde da sua equipe, já que não queria grandes produções na sua casa. Nessa terça-feira dia 21, a carioca participou de uma live com o ator e apresentador Fábio Porchat e comentou sobre as críticas que recebeu após usar a live como prêmio, caso Manu deixasse o programa hoje. Mas quem vai ganhar o paredão? Questionou Fábio Porchat. Sentei para onde correr, a cantora disparou. Eu acho que é a Manu. Acho que é a Mari sai, por isso resolvi ajudar ela. Tadinha. Confessor Anitta. Ainda na conversa, Anitta falou sobre a cultura do cancelamento. Em 10 anos de carreira, já fui cancelado umas 700 vezes. Em 600 eu não fiz nada para ser cancelada. Risos. Mas fui paciente. Tudo certo. Já estou acostumado. Eu acho importante também causar nesse sentido. Gosto de mostrar para o público que o ser humano é assim. Não quero ser sempre amada, por isso fico com medo de errar. Algum dia na minha vida, disse Anitta. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias.